Olá, meus irmãos, a Santa Paz do Senhor Jesus e uma boa tarde. Agora são 15 horas, né? Todos os dias, às 15 horas, nós clamamos e oramos e pedimos ao nosso Deus que cancele uma maldição chamada inveja. A inveja e o olho grande, elas são provenientes da cobiça. Uma pessoa que cobiça, ela sente inveja do outro. Porque ela é incapaz de ter o que a outra tem, então ela fica o tempo inteiro de olho na vida da pessoa. Deus te livre dessa maldita, dessa inveja. Que Deus te guarde. Nós estamos vivendo o mês da quebra da maldição, mês de junho, né? Tá forte demais, irmão. Tô até vendo o que vai acontecer hoje às 9 da noite, hein? Pode mandar meu telefone pra quem você quiser. Convido as pessoas pra participar, porque certamente elas serão abençoadas. Não tenha dúvidas disso. Deus nos colocou aqui pra isso. Você viu a chama que não apagava, 9 da noite ontem? Queimava, queimava e não apagava. As pessoas sendo libertas, coisas acontecendo. O nome de Jesus sendo glorificado. É forte demais, meu irmão. Olha, eu quero lembrar que hoje, à meia-noite, eu e a pastora Kelly, todos do canal, nós vamos abrir o jejum da quebra da maldição. Eita Deus! O jejum coletivo. Por que coletivo? Porque todos vocês vão participar também. O jejum coletivo da quebra da maldição. Serão 12 horas, meu amado, sem comer. É, todos os principais, todos os demônios cairão por terra em nome de Jesus. Porque esse é o nosso Deus, tá? Quero todo mundo participando. Prepara também seu copo com água. É a água da quebra da maldição. E o suco de uva, tá? Pra gente consagrar ao nosso Deus. E nada melhor que ouvir um salmo tão maravilhoso como esse. Um salmo 124. Onde o rei Davi, ele consegue descrever, né? Com palavras simples, o que ele estava vendo e percebendo. Diz assim, ó. Olha como ele fala aí acerca de Deus, ó. Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a corrente. Meu Deus! Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Que coisa maravilhosa! Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que coisa maravilhosa! Quebrou o laço! Você sabe que o laço, em outros estados do Brasil, chama de arapuca, armadilha, alçapão, gaiola. E você sabe que o diabo é astuto, né? Quando ele faz uma armadilha para pegar você ou cria uma arma forjada, alguma coisa assim, ele faz pensando em você. E para atrair você até aquela armadilha, até aquele laço, ele coloca algo ali que você gosta. Ele não vai colocar algo que você não gosta, ele vai colocar algo que você gosta. Para que você seja atraído por aquilo. E quando você põe a mão naquilo, o laço fecha e dali você não sai, meu amado. Mas Deus acabou de dizer, o laço está quebrado. Diga a glória a Deus, está quebrado, amado. E você está livre, livre. Nenhum mal, nenhuma inveja vai destruir você. Que palavra. Receba do seu coração. Prepare o seu copo com água, porque agora é momento de oração. Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé, Pai. E clamamos ao nosso Deus o mês da quebra da maldição. Quebra o laço, meu Deus. Quebra a armadilha. Quebra a maldição. Não deixa que esse mês a vida dos teus servos fique amarradas, parada, destruída. Não, meu Deus. Abre tudo, libera tudo, desamarra tudo, eu te peço, Pai. Vai à nossa frente, Deus. E cancela toda inveja, toda cobiça, olho grande. Sejam cancelados, anulados, meu Deus. Consagra poderosamente, eu te peço, Pai. O suco de uva que nós estamos apresentando e essa água, a água da quebra da maldição, Pai. Coloca poder e unção. Porque três coisas vão acontecer quando eles usarem essa água. Primeiro, quem tiver doente vai vomitar pra fora o mal que está dentro. Quem tiver vícios vai pegar nojo do vício. E aonde ela jogar essa água ou limpar a casa, ali o inimigo, Satanás, não passa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Biba sua água abençoada. Glória a Deus. A inveja está cancelada em nome de Jesus. Me chama aqui se você precisar e já vai se preparando pra live das nove da noite e pro jejum que nós vamos abrir à meia-noite. Vai ser forte. vai se preparando também que nós vamos subir no monte no último dia desse mês onde todos até lá estarão cumprindo o seu voto. O voto da quebra e da maldição que Jesus ordenou na parábola dos dez leprosos. Se prepara que vai ser forte. É o Salmos 27. Esse é o voto do mês de junho. O voto da quebra e da maldição. Deus te abençoe. Se precisar é só chamar.